Nós tínhamos um traficante de escravos aqui, baiano, que se chamava Francisco Félix de Souza. Tinha a maior fortuna do século XIX, trazendo escravos para vender aqui e levando de volta nos navios um fumo de corda, que era feito aí em Santo Amaro e que não era aceito na Europa, porque era um fumo misturado com mel de cana. Então os navios iam aborrotados desse fumo, que era a moeda de troca de escravos. Teve um rei chamado Adan Dauzan. O Adan Dauzan era irmão por parte de pai de Guizou, que nessa época era adolescente. E ele prendeu esse traficante, o Francisco Félix de Souza, e condenou à morte. Se questionou o fato de que o prisioneiro era um mestiço. E como um mestiço, ele não poderia ser condenado à morte por um negro. Então ele botou esse traficante dentro de uma bacia, dentro de uma tina, uma bacia de madeira, de água com índigo. Essa tinta que hoje a gente tinge jeans. Porque qual era a intenção dele? Que o traficante mergulhado numa bacia de índigo, a tinta fosse impregnando na pele, ele fosse ficando mais escuro e então validaria a pena de morte. Só que ele pegou esse irmão dele, Guizou, que era irmão por parte de pai, eu repito, e botou para tomar conta do prisioneiro. Só que anteriormente ele tinha vendido a mãe de Guizou, a rainha Anã, a Gautimé, e a comitiva dela toda para aqui como escravo. E o rei Guizou, evidentemente, devia ter uma dor e uma mágoa muito grande do irmão por ter feito isso. Então Guizou viu no traficante a oportunidade de procurar pela mãe dele, que ele imagina, vendeu para a América, para onde? Então o Guizou se uniu ao traficante, derrubaram o Adandozã, o Guizou sagrou-se rei, e fez do traficante o primeiro vice-rei de Uidá, que se chama o Tchá-Tchá. E hoje, no ano de 2009, nós estamos no oitavo Tchá-Tchá, lá nos Agudás, que é descendente direto desse primeiro Francisco Félix de Souza. E o que é pior, eu acho, é que eles mandaram 42 expedições. A Cuba, as Antilhas, aqui para a Bahia e para o Maranhão, procurando a rainha Anã Gautimé, e nunca encontraram. Só que anos mais tarde, Pierre Vergé afirma ter encontrado a rainha Anã Gautimé no Maranhão. Que quando ela chegou, ela foi rebatizada com o nome de Maria Jesuína. Ela fundou a primeira casa de mina, que é como a gente chama os terreiros aqui no Maranhão. E o Vodú era o Vodú da família real dela. E o Vodú era o Vodú da família real dela. E o Vodú era o Vodú era o Vodú era o Vodú. E o Vodú era o Vodú era o Vodú era o Vodú. E o Vodú era o Vodú era o Vodú. Obrigado.